16 para 18 clubes. Esta oportunidade é para Fábio Martins, vai visar a baliza e está lá dentro. Marca o português Fábio Martins, coloca em vantagem o Alcalés e aí está a oportunidade que o extremo português não perde no cara a cara com Agostinho Rossi. O passo é muito bem metido para Fábio Martins e depois na cara a cara com o guardião. Atenção a este cruzamento, o desvio e vai lá para dentro. Marca o Aldastra, consegue repor a igualdade com a cabeçada nas alturas a surgir no sítio certo. É de La Jame que sobe ao segundo andar para desviar. É o Álvaro. Aliás, é Álvaro González. É Álvaro González que acaba por mandar para o fundo da baliza. É um desvio.